Não é possível. Cada um conta uma história. A minha mulher tinha muitos ciúmes de você. A minha mulher, antes de casar, cortou o cabelo igualzinho o seu da televisão. Cadê os seus cachinhos? Eu digo, meu amor, isso aqui tudo é tinta. A tinta vai tirando os cachinhos, vai tirando as coisas. Falta dois anos pra 70. É, mas é isso aí. Então, eu tenho bons alunos. Sim, bons alunos. Agora, esses alunos... Eu tenho um aluno aqui, um repórter de vocês, que faz um trabalho, que cobre o Festival de Gramado. O Newton? É. Esse foi meu aluno no Dom Diogo de Sousa. Ah, tem um aluno lá no... Quando ele era garotinho. Sim, na escola. Então, os alunos de teatro, eles saíam do teatro prontos pra trabalhar. Eles eram pessoas curiosas, criativas. Alguns, sim. Porque você sabe que numa sala de aula, qualquer sala de aula, dependendo do número de pessoas que você tem, não interessa. 5% vão pro mercado. O resto não vai pro mercado. Tá. E agora, como é que é lidar com essas pessoas que estão fazendo o curso, mas não estão interessadas e não te enriquecem. Porque se elas não te provocam como alunos, elas não te enriquecem. Mas acontece que eu sou vocacionada. Eu amo trabalhar com ator. Eu amo realmente, mesmo os péssimos, os horrorosos, os terríveis. E ainda amo mais, é quando aquele que o meu preconceito faz com que eu ache que ele não vai adiante, e ele vai. Aí eu fico louca. Porque eu errei. E eu também tenho uma coisa que eu sou muito exibida, porque eu nunca reprovei nem um aluno meu, nem no Colégio Anchieta, passando por toda a minha carreira. Nunca tive um cargo de chefia. Nunca fui chefe de departamento, nunca fui chefe de nada. Nunca quis chegar perto dessa coisa que se chama poder. O meu poder é dentro da sala de aula, é a paixão que eu tenho pelos atores. Tanto é verdade que hoje eu sou coach, né? A Carla Pernambuco, que é a nossa chefe, me chamou para fazer um trabalho com ela em São Paulo. Eu fiquei louca, né? Eu trabalho com empresas. E como é que é o teu trabalho, esse trabalho que fizeram com a Carla? Como é que é? Como é que foi feito esse trabalho? Eu acho que com os garçons dela, com os funcionários dela. Com ela, porque ela estava fazendo aquele... Bom, em primeiro lugar, ela estava fazendo um trabalho... Ela participava daquele do aprendiz. Ela era a júri do aprendiz. Então, eu fiz todo um trabalho com ela de sentar, de postura. Eu e ela, como eu estou com você aqui. Depois, jogos. Eu fazia com ela jogos dramáticos. Nós caminhávamos pelo espaço. Nós fazíamos todo o trabalho. O trabalho que eu gosto de fazer, que eu adoro fazer, é um trabalho que eu aprendi quando eu estava fazendo meu mestrado em Paris, que é com o meu guru, que é Mario Gonzales. É em cima de um trabalho, de um jogo, um joguinho só, que se chama Platô, que é um jogo de regras simples, que trabalha com a observação, com a concentração e que corta o cordão umbilical do ator com o professor, com o diretor. Acaba, você dá uma estrutura legal para ele. Ele é dono dele, não é mais você que é. Como é que tu ofereces esse espaço para os teus atores quando tu estás dirigindo o espetáculo? Como? Tu, como diretora de espetáculo, tu dirigiste vários espetáculos. Não muitos. Dirigiste, inclusive, a Camila, porque era o espetáculo. A Márcia. Tá, que espaço tu dás para o ator? Eu acho que eu sou bastante autoritária. Bastante. Então, o cordão umbilical, ele vai cortar a tapa? Pode ser. Pode ser duro. Ou não corta nunca? Enquanto o espetáculo não está pronto, não. Enquanto o espetáculo não está pronto, eu também tenho um ladinho, Maria Helena Lopes. Que é a minha deusa. Não sei como é Maria Helena Lopes. A minha deusa, a minha deusa daqui de Porto Alegre. É a minha deusa, entendeu? Eu não sou, eu não sou, eu acho que eu não sou fácil, mas acontece que chega a prêmio, né? E quando tu és dirigida, como é que tu és? Uma geleia, uma geleca. Eu sou completamente submissa. Todo mundo adora me dirigir. Sou entregue. E como é que tu compões o teu personagem? Eu, ótima pergunta, maravilhosa. Eu começo pelos pés. Pela base. Pelo sapato que eu vou usar. Pelo pé descalço que eu vou usar. E hoje, cada vez mais, pelo texto. Pelo que eu vou dizer. E, de preferência, nada. Hoje eu estou cada vez mais limpa. Que é isto que o platô dá. Cada vez eu estou mais limpa. Por exemplo, eu estou muito exigente para ver um espetáculo. Eu não suporto mais figurino, não suporto mais cenário. Eu, eu estou falando eu, né? Não suporto. Eu acho que a palavra diz tudo. E no cinema, tu tens experiência em cinema também. A forma de criar o personagem é a mesma? Olha, não sei. Também é pelo pé, também é pelo sapato, também é pela perna, pelo passo. Bom, eu quero te dizer que o prêmio que eu ganhei aqui, toda a roupa que eu uso no filme Separações, tudo é meu. Porque o Domingos trabalhou assim, ó. Vocês vão trazer a roupa de vocês, nós vamos procurar aqui entre vocês. E eu, eu era uma, que não aparece no filme, claro, mas ele deu, eu era uma psicóloga. Que depois no filme aparece mais como artista plástica do que como psicóloga, mas na peça, quando nós fizemos a peça, foi muito sucesso. Tudo que eu tenho na roupa é minha, da minha casa. Mas tudo que tu fazes no filme, tu trouxeste do teatro? Porque tu fizesse esse personagem no teatro, né? Fiz. Tu trouxeste... Menos, menos. No teatro, no cinema é menos. Sim. Menos no que tu mostras. Muito menos. Mas o personagem, a composição, tu trouxeste pronta. Não, os ensaios, a gente ensaiou muito. A gente ensaiou muito. Mas quer ver, tem uma cena do... Porque a meu forte é a improvisação. Então tem uma cena que no espetáculo não tinha. E no filme tem. O Domingos vai ler uma carta para mim. Aí ele... Nós estamos filmando no Parque Lage. Está caindo a luz. O cara já está fazendo, está caindo a luz, está caindo a luz. Aí eu olho assim, ele está com a carta no... Aí eu abro e leio a carta. Aquilo ali é improvisado. Bom, a experiência com a Angel Viana deve ter sido interessante, inclusive, quando tu falas em misturar tudo. Parece que dentro do espaço dela se mistura. Dança, luz, teatro. Eu quero que tu fales um pouquinho sobre isso no próximo segmento, está certo? Está bom. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Suzana Saldanha. E não esqueçam os contatos com a nossa produção. Primeira pessoa, arroba, TVA.com.br Ou nosso telefone, 32301568. Suzana, tu trabalhaste com a Angel, e eu sei, porque ela esteve aqui em Porto Alegre agora, que o espetáculo que ela apresenta, assim, tem tudo que tu possa imaginar, tem cena. Tu davas o quê? Qual era a tua cadeira na escola dela? Bom, o nome da disciplina, eu não sei te dizer qual é que era, mas eu dava teatro-dança. Porque era expo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que é aquilo. Mas, enfim, eu aprendi muito mais com eles do que eles comigo. Porque eu não acredito, eu acho que, não acredito em subtexto, não acredito em historinha, não acredito em nada. E sempre eu cheguei lá e via que elas faziam, quando eu cheguei, que as meninas faziam muita historinha para dançar. E eu comecei a trabalhar com o platô. E elas começaram, eu disse assim, o teatro é jogo, é mentira, faz de conta. Não existe. Ele só existe naquela hora que está ali. Começava a se irritar. E isso é uma coisa que se irrita. Imagina dizer para uma pessoa, pensa na Casas Bahia, pensa em qualquer coisa que tu quiser pensar na vida. Pelo amor de Deus, mas não pensa no que tem. Aí eu comecei a juntar a partitura corporal. Faça uma partitura corporal com cinco movimentos. Parada ou andando. Aí elas faziam. Elas não sabiam onde é que eu ia chegar. Está dizendo sempre elas. Só tem alunas? Normalmente, eu estou falando elas, alunas, mas tem dois, três homens. São poucos homens que dançam. Também são poucos homens que fazem teatro. É uma minoria. Mas posso dizer eles. Desculpe te interromper. Não, não. De jeito nenhum. E aí eu fui começando a fazer partitura corporal. Sem historinha. Para cima, para fora, para um lado, para o outro. Pula, desce, tá, tá, tá. Agora vocês vão, eu vou dizer um poema. Eu vou ler um poema. E vocês vão botar essa partitura corporal dentro deste poema. Mas não tem história nenhuma. Não, não tem história nenhuma. E aí elas começavam a dançar. A dançar. E começavam a adquirir uma inteligência cênica. E aquilo foi, foi... Ah, para começar, todos os meus alunos usam preto. Não usam brinco, não usam... Porque é para tirar toda a possibilidade de truque. Todos eles são neutros. Trabalham com a neutralidade, porque o Platô trabalha com a neutralidade. Aí, claro, uma das coisas que dá irritação é que é o seguinte. Podemos fazer... Nós não podíamos usar branco? Aí eu, para fazer de boazinha, eu disse num semestre. Então, todo mundo de branco. O que você acha que aconteceu? Um dia eu não vinha porque a roupa estava suja, o outro não sei o quê. Aí eu disse, no próximo semestre, todos de preto novamente. Porque pode estar sujo, pode estar não sei o quê. E aquilo ali foi tomando uma... Um diferencial, inclusive, para as outras pessoas. Aí depois eu dirigi uma professora, que foi muito boa, que é a Ana Vitória. Me chamou para dirigir, uma grande bailarina. Dirigi ela também, um solo dela. E isso foi... Eu ganhei muito com eles, porque hoje, no trabalho que eu faço de coach, eu faço os trabalhos que eu fazia também na dança. E tu abandonas, tu te afastas de um espaço como esse, onde tu aprendeste muito e foi criativo para ti, tranquilamente. Claro que não. Dificilmente. Muito difícil. Eu estou... Você perguntou por que vai fazer um ano, eu não apareci. Porque é difícil, é muito difícil. É só quem sai aqui ver. Por exemplo, eu estou apaixonada por essa Copa aqui em Porto Alegre. Estou ouvindo as entrevistas. Estou amando, assim, da menina dizer assim. Mas eu não sabia que os argentinos eram tão simpáticos. E eu, furiosa, lá na minha casa, disse, minha querida, mas se tu não viaja, tu não vai saber, tu não vai saber nunca. Ela disse assim, tão linda na televisão, ela disse assim, existem mais times além do Internacional e do Grêmio. Mas imagina, é muito difícil, foi muito difícil. Por isso que eu estou assim, estou... Já que tu ficaste tão apaixonada pela Copa, como é que tu vivenciaste aquele jogo do Brasil e da Alemanha? Chorei muito. Porque claro que eu queria que o Brasil ganhasse. É óbvio. Mas foi um perder, diferente de todos os outros perderes que a gente conhece. Bom, mas acontece que era a morte anunciada. Era a morte anunciada. Se você viu tudo o que aconteceu na Copa, você viu que eles não ensaiavam. Ensaiavam, não. Não treinavam. Não ensaiavam. E hoje saiu numa reportagem que os que acharam os alemães, acharam os escritos dos alemães que picaram lá, foi um repórter, foi no banheiro. E o fulano de trau, nossos jogadores, jogam para o lado de cá, o outro joga para o lado de lá. Eles nos estudaram. Ah, eu sou muito professorinha. Muito. Eu sou professora. O que eu vou fazer? Eu sou. Eu acho que tem treinamento. Precisa ser. Ninguém consegue ganhar uma Copa com uma santa. Só com a santa. Obrigada. Obrigada.